Ela sabe que eu sou desacato, maluqueiro nada Teu cabelo não date na bunda, pode deixar que eu bato Ô bustão, o sol vai na minha, que eu tô baseado Pupo em alta temperatura e o coração gelado Não deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, atrasiu balança Ô passageirinho no seu corpo, ô tacar gasolina que ela tá pegando o povo Se sentou uma vez, senta de novo, vai se apaixonar do bandido periculoso Ô passageirinho no seu corpo, ô tacar gasolina que ela tá pegando o povo Se sentou uma vez, senta de novo, vai se apaixonar do bandido periculoso Eu vou pra canatazinha, nada deu Atualizando, minuto da música, é feio de gravações Deixa queimar aí, meu filho Canatazinho J.F. de Luba, o original de Araçã Ela sabe que eu sou desacato, maluqueiro nada O cabelo não bate na bunda, pode deixar que eu bato Combustão, o sol faz barquinho, a queda baseado Pupo em alta temperatura e o coração gelado Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Olha que eu vou passar gelinho no seu corpo, bota, bota, bota a gasolina Que ela tá pegando o povo Tô sentado uma vez, senta de novo Sentado um Natanzinho, que é periculoso Olha que eu vou passar gelinho no seu corpo Bota, bota a gasolina, que ela tá pegando o povo Tô sentado uma vez, senta de novo Sentado um Natanzinho, que é periculoso Deixa queimar o Natanzinho, tá aí Sempre na frente, vai na dancinha, na dancinha